É curioso, é porque ainda por cima, esta questão do abandono do carrinho, ela tem um tratamento específico, podemos criar a comunicação muito específica através das técnicas de remarketing, mas também temos que relativizar, porque o abandono do carrinho pode não ser uma simples desistência porque tocou o telefone ou porque o utilizador pensou melhor e desistiu, mas também pode ser visto como uma forma de utilizar a wishlist. É porque há lojas, eu por acaso quando ouvi essa ideia de uma colega profissional, achei realmente, é um facto, eu próprio já dei comigo a colocar no carrinho alguns produtos que depois mais tarde, quando lá voltasse, iria então decidir qual deles eram. Ou então para comparar primeiro e concluir a compra daqui a 5 minutos, depois de os ter todos aqui juntinhos. Por isso também tem que ser um bocadinho de relatividade, não é? Porém, deve haver, acho eu, uma comunicação específica para os utilizadores. Tendo estado naquela página do check-out e não fizeram o pagamento, então podem perfeitamente levar a uma comunicação específica, ou um desconto, ou uma sugestão, um produto relacionado.